FUTRIO Um bairro com história, um lugar de tradição, uma terra de notáveis. Mas não só de Dom Pedro II e sua corte é que se faz o bairro imperial. Numa sala de troféus que também serve como salão nobre, um troféu e uma foto se destacam entre inúmeros prêmios e taças, conquistados ao longo de mais de um século. Em 21 de novembro de 1926, o São Cristóvão conquistou o título mais importante de sua história, o Campeonato Carioca. 90 anos depois deste momento único, o FUTRIO.net relembra uma história sempre comentada, mas poucas vezes esmiuçada. O futebol do Rio de Janeiro já teve muito mais donos do que atualmente e o Clube da Rua Figueira de Melo foi um deles, superando muitas expectativas e firmando de vez seu nome entre os grandes campeões da cidade. O Rio de Janeiro de 1926 era muito diferente. A capital federal, grande centro do país, terra dos bambas do samba, do carnaval de rua, de Francisco Alves. Eram os tempos da República do Café Pão Leite, da Coluna Prestes e do auge do futebol do Rio de Janeiro. Com o campeonato já firmado há duas décadas, o torneio da cidade reunia multidões nos mais diversos campos. Fluminense, Flamengo, América, Botafogo e o Caçulinha Vasco da Gama eram os gigantes da época. Porém, um outro clube da Zona Norte queria porque queria ser o intruso nessa turma. Foi exatamente aqui, há exatos 90 anos, que grandes craques do futebol fizeram história. Esta é a rua Figueira de Melo, onde o São Cristóvão começou a construir uma história rica. Em 1926, o seu primeiro e único título carioca até os dias de hoje. Uma viagem no tempo, ainda preservado, apesar do longo tempo que já se passou. A Figueira de Melo já era um campo difícil para os adversários. Muito antes de ali nascer um fenômeno e do estádio ser chamado de Ronaldo Nazário, a Figueirinha já era terra de campeões. E os 11 de 26 tinham isso a provar. Para se ter uma ideia das diferenças entre o futebol jogado nos anos 20 e o atual, basta lembrar que aquele era o tempo do amadorismo. Nada de remuneração mensal para os jogadores. Até o tempo jogado era diferente. Em vez de 90 minutos, eram 80, 40 a cada tempo. E o campo da Figueirinha chegou a ser originalmente vertical, numa disposição totalmente diferente da de hoje. O São Cristóvão já tinha sido campeão uma vez mais do torneio início, em 1919. A geração do clube cadete tinha jogadores, em sua maioria, jovens, mas de grande talento e reconhecimento no futebol. Alguns até figuravam na seleção carioca. E aquela equipe conquistaria seu feito pouco esperado, graças a um antigo jogador que virou treinador em cima da hora. Luiz Vinhais, então com 30 anos, era um veterano do São Cristóvão. Jogou em várias posições, mas principalmente na chamada linha média, que compreendia o que hoje são os laterais e o cabeça de área. Ao lado dos irmãos Renato e Edgar, fez história no clube, e fazia parte da equipe que começou a campanha do Carioca de 26. Na estreia, ele estava em campo quando o São Cricri fez 6 a 3 em cima do Botafogo. No entanto, aquela foi sua última partida com a camisa Cristovense. Daí em diante, viram o técnico, inspirado em uma fera da época. O uruguaio Ramon Plateiro, técnico do Vasco, e dono de métodos revolucionários para extrair o melhor fisicamente de cada jogador. Vinhais passou a adotar essas táticas com seus agora comandados. Em princípio, não deu muito certo. Derrota por 6 a 2 para o Fluminense. Mas depois o time desdanchou e conquistou vitórias importantes. Até quando deixou o alçapão da Figueira de Melo, o São Cristóvão foi se destacando. E jogar na Zona Sul contra os clubes bem fortes era quase certeza de sucesso para o São Cristóvão. Na Paissandu, vitória em cima do Vasco. Nas Laranjeiras, a vítima foi o sírio e o libanês. Isso tudo sem contar triunfos marcantes em seu próprio estádio, incluindo um inesquecível 5 a 0 em cima do Flamengo. Quando o Fluminense, vencedor do campeonato de 25, também foi batido, todos tinham a certeza. Estava pintando o campeão. Mas surgiu um problema. Na derrota por 3 a 1 para o Flamengo, na rua Paissandu, um torcedor invadiu o campo para agredir o árbitro, que tinha ignorado um pênalti para o São Cristóvão, e, na sequência, marcado um para o Flamengo. O juiz se retirou de campo ainda no começo do segundo tempo. Foram semanas de muita discussão. Se o jogo devia recomeçar do ponto em que parou, se o pênalti devia ser batido. Enquanto isso, o torneio seguia. E o São Cristóvão seguiu na briga pelo título. Até que veio o veredito. O confronto com os rubro-negros aconteceria de novo. Todo jogado desde o começo. Ignorado o resultado inicial. No palco, a mesma rua Paissandu. Nove décadas depois, aqui na rua Paissandu, o cenário não tem nada a ver com o do antigo estádio. Sinal dele, nenhum. Apenas prédios e grandes construções tomaram o lugar do antigo campo, que já foi do Flamengo. As palmeiras imperiais, no entanto, permanecem no mesmo lugar. A grande realidade é que, depois de 90 anos, o cenário no Rio de Janeiro mudou bastante, seja dentro ou fora do futebol. Quando a bola rolou, na chuvosa tarde de 21 de novembro, o São Cristóvão deu um show. Venceu de virada por 5 a 1. Três gols de Vicente, dois de Otávio Jaburu, diante do governador Prado Júnior, e milhares de torcedores. Finalmente, o clube do bairro Imperial podia soltar o inédito grito de campeão. Vicente foi o artilheiro do campeonato com 26 gols. A escalação, com Paulino, Zé Luiz e Póvoa, Júlio, Henrique e Alberto, Oswaldo Manobra, Otávio Jaburu, Vicente, Arthur Baianinho e Teófilo, entrou para a história. E Luiz Vinhaes começou sua carreira de técnico com tudo. O tempo passa. Hoje em dia, tudo é muito diferente. Não há mais títulos, o São Cristóvão está na segunda divisão do Carioca e já não há mais ninguém daquela grande conquista para contar a história. Algumas coisas, porém, nunca mudam. A Figueirinha segue de pé, como há um século. A inscrição do título, até hoje o mais importante do clube, segue sendo o grande orgulho dos Cristovenses. E as memórias permanecem preservadas. Para os amantes do futebol tradicional e dos clubes de bairro, o título dos cadetes, há exatas nove décadas, permanece sendo motivo de orgulho. São Cristóvão, campeão carioca de 1926. Parabéns! Legenda por Sônia Ruberti de 30, policial sur a校a, vai ser um grande grandeittees, sur a circunstância do futebol Kardec. Obrigado.